E aí, pessoal, beleza? Hoje, em dois minutos de química, nós vamos fazer a parte 6 de cinética. Nós vamos falar hoje sobre ordem de reação. No vídeo anterior, a gente falou um pouco de molecularidade, que é uma estrutura física, uma estrutura que tem uma expressividade física, que tem uma interpretação química sobre a velocidade de reação. Agora, falando de ordem de reação, a gente vai ver que ela se comporta mais como parâmetros matemáticos, mas nós temos várias relações químicas que são impostas dentro dessa ordem, beleza? E isso daqui vai servir como pré-requisito para a gente poder ter um entendimento mais a fundo dos próximos vídeos, porque nos próximos a gente vai falar como resolver o modelo matemático de diferentes ordens de reação. Então, para você não ficar simplesmente estrito na matemática, esse vídeo aqui se torna altamente interessante, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que é interessante a gente observar é o seguinte. Em geral, as velocidades aumentam à medida que as concentrações iniciais aumentam. Isso daqui a gente viu lá atrás, né? A gente viu no primeiro vídeo de cinética, quando a gente falou um pouquinho de termos que afetam velocidade. Isso aqui é uma observação geral. Normalmente, quanto mais reagente, mais rápido tende a ser uma reação. Então, como exemplo, eu peguei essa daqui, olha só. NH₄ mais reagindo com NO₂ menos, formando N₂ mais 2H₂O. E aí, olha só o que é que temos aqui. Vários experimentos com diferentes concentrações iniciais de NH₄, diferentes concentrações iniciais de NO₂ menos e as velocidades inicialmente observadas. Bom, eu separei esses dois conjuntos de dados aqui, os experimentos 1 e 2 e 5 e 6, para a gente poder ver um pouco as diferenças do que estão acontecendo aqui quando variamos as concentrações. Porque aí, de repente, tem uma noção de se eu aumentar a concentração de um reagente, como isso impacta diretamente na minha velocidade, né? E eu posso fazer isso com vários reagentes, com todos os reagentes do meio, e analisar como a influência de cada um deles afeta diretamente a minha velocidade de reação. Beleza? Então, olha só. Se a gente para para poder observar, nós temos que, à medida que o NH₃ mais, desculpa, NH₄ mais duplica com o NO₂ menos constante, a velocidade dobra. Olha só o conjunto de experimentos 1 e 2. Temos aqui que a concentração no experimento 1 de NH₄ mais é de 0,01, e no experimento 2 é 0,02. E a concentração de NO₂ menos permaneceu constante em 0,2. Ou seja, dobramos a concentração de NH₄. E olha só a consequência. A velocidade saiu de 5,04 vezes 10⁻⁷ para 10,8 vezes 10⁻⁷. Ou seja, a velocidade dobrou. Quando eu dobro a concentração de NH₄, manter a concentração de NO₂ constante, eu dobrei também a velocidade. Ou seja, o que eu altero na concentração, altera-se diretamente na velocidade também. E eu, observando aqui o experimento 5 e 6, eu posso ver uma coisa um pouco diferente. Nesse caso, o experimento 5 e 6, nós mantivemos constantes aqui. A concentração de NH₄ mais, ou seja, 0,2, 0,2. Mas dobramos a concentração inicial de NO₂ menos. Então, tínhamos aqui no experimento 5 a concentração de 0,0202. E no experimento 6 a concentração de 0,0404. No experimento 5 a velocidade era de 10,8 vezes 10⁻⁷ e no experimento 6, 21,6 vezes 10⁻⁷. Olha só o que aconteceu de novo. Nós dobramos a concentração de NO₂ menos. E a velocidade da reação dobrou também. Ou seja, é uma interferência direta, é uma proporção direta. Quando eu aumento a concentração de NO₂, aumento a velocidade. Quando eu aumento a concentração de NH₄ mais, aumento também a velocidade. E essa proporção é de 1 para 1. O que eu aumentar na concentração, aumenta também na velocidade. Então, a gente pode concluir que a velocidade da reação é proporcional às concentrações de NH₄ mais e de NO₂ menos. Então, nós podemos reescrever essa equação como sendo taxa de reação sendo igual a K vezes a concentração de NH₄ mais vezes a concentração de NO₂ menos. Por que eu tenho esse K aqui? Veja que se a minha velocidade é proporcional às concentrações dos reagentes, eu tiro a proporcionalidade e transformo em uma igualdade quando eu multiplico por uma constante. Então, essa constante aqui que vai transformar essa velocidade proporcional à concentração é o nosso K. E K é a constante de velocidade da reação. Então, eu posso agora dizer que a minha velocidade de reação é igual a uma constante vezes a concentração dos meus reagentes. porém, isso é um caso que não acontece sempre, ser bonitinho de um para um. Às vezes, essas proporções mudam. E aí, o que é que eu posso dizer, né? Às vezes, eu posso mudar a concentração de um reagente e a velocidade mudar muito mais do que esperaríamos. A gente diz assim, eita pau! Se eu dobro a quantidade de um reagente e a velocidade multiplica por 4, você diz, eita! Quer dizer, possivelmente, que esse reagente tem muito mais influência na minha velocidade de reação do que o outro, né? Então, analisando isso daí, é que a gente chega na questão da ordem de reação. Porque, olha só, de modo geral, nós podemos dizer o seguinte, a minha taxa de reação, ou minha velocidade, vai ser igual à constante de velocidade vezes a concentração do reagente 1 elevada a um valor n, vezes a concentração do reagente 2 elevada a um valor n. m e n são as chamadas ordens, né? No caso, m é a ordem da minha reação em relação ao reagente 1 e n é a ordem de reação em relação ao reagente 2, tá? Então, quando eu vejo esse caso aqui anterior, eu posso dizer, por exemplo, que esta reação que nós trabalhamos aqui, ela é de primeira ordem em relação ao NH4+. Quer dizer que, sempre que eu aumentar a concentração de NH4+, a velocidade vai aumentar no mesmo padrão. Se eu diminuir a concentração, a velocidade diminui no mesmo padrão. O mesmo eu posso falar sobre o NO2-, veja que aqui, ao passo que eu aumentei a concentração de NO2-, eu aumentei também a velocidade na mesma intensidade. Ou seja, é proporcional. Ele é de primeira ordem em relação a esses caras, tá? Porém, tem um fato a mais. Eles são de primeira ordem em relação a cada reagente. Porém, a ordem global da reação, né? Olha só, a ordem total da reação vai ser N mais N. Ou seja, a ordem total dessa reação aqui é 2, porque eu tenho NH4 mais elevado a 1 e NO2 menos elevado a 1, 1 mais 1 igual a 2. Essa daqui é uma típica reação de segunda ordem que a gente vai entender bem bonitinho a matemática dela mais na frente, tá? E olha só, os valores dos expoentes, ou seja, as ordens, devem ser denominadas experimentalmente. Eles não estão simplesmente relacionados à estequiometria. Eu posso ter reações onde a estequiometria é de 1 para 3, mas quando eu vou calcular ali a ordem de reação, ele acaba sendo de 1 para 1. Então, é interessante eu sempre estar de olho nisso, para justamente poder entender a fundo como é que se dá essas variações que eu vou ter na minha concentração, né? E como isso afeta a velocidade, beleza? E aí temos o seguinte. Observe que as concentrações dos reagentes estão elevadas por expoentes denominados ordens, né? N, M, Z, Y, o que seja. Tais coeficientes são obtidos empiricamente, porém serão os mesmos coeficientes estequiométricos da reação, caso se trate de uma reação elementar, que no caso é a reação que ocorre em uma única etapa, ou quando eu tenho que esta é a etapa lenta. Normalmente, as reações elementares, elas só têm esse passo, ó. Uh, saiu do reagente e deu um passo para o produto. Esse é o único caso onde eu tenho que as ordens são iguais aos coeficientes estequiométricos. Caso não sejam, né, que são os mais comuns, talvez, aqui, vários intermediários, né, que são as reações em etapas, nesse caso, eles não são iguais aos coeficientes estequiométricos, tá? E aí, nós podemos ainda avançar um pouco e mostrar esse caso da etapa lenta, né? Olha só esse exemplo aqui. Na etapa 1, que eu estou dizendo aqui, que é a etapa lenta, eu tenho o reagente A reagindo com 2 reagente B, formando C. Se essa daqui é a etapa lenta, ela é chamada de etapa determinante, porque, olha só, a etapa determinante sempre será a minha fase mais lenta do processo, porque é ela que controla a velocidade. Se eu tenho uma etapa lenta e uma etapa rápida, ao passo que a lenta vai acontecendo, a etapa rápida já vai, ó, indo ali atrás dela, ou seja, a lenta é a limitante, por isso é a chamada etapa determinante, beleza? E aqui eu tenho também a etapa 2, que é a chamada de etapa rápida, que vai ser C, olha só, C saiu da etapa 1, né, C reagindo com 3A, formando D. Se você olha a reação global, C, ele foi produzido na primeira etapa e foi consumido na segunda, ou seja, ele é um intermediário. E, nesse caso, a minha reação global fica 4A mais 2B igual a D, né? Ó, como a etapa 1 é etapa lenta, ela é a reação determinante da velocidade, portanto, a lei de velocidade, né, temos que, ela seria na ordem de K, igual a constação de A, constação de B ao quadrado, caso ela seja uma reação elementar, né? E aí, lembrando, a ordem da reação é a soma das ordens de cada reagente, ou seja, a ordem vai ser N mais M mais E e assim por diante, que vai ser essas expoentes, né? E aqui tem mais um detalhe muito importante a gente analisar comparando com o que a gente viu na aula passada, né? Que a gente compara a ordem de reação e molecularidade. Olha só. A ordem é uma determinação experimental de uma reação e a molecularidade é o conceito químico, teórico e pode ser normalmente aplicada a reações elementares. Então, o que eu quero dizer com isso? Molecularidade, como nós vimos, nós vimos lá atrás, basicamente a quantidade de moléculas necessárias para colidir e uma reação acontecer, né? E ordem? O que é ordem de reação? Ordem de reação é o modelo matemático que nós utilizamos para poder retratar melhor equações químicas, para poder encaixar devidas equações químicas em equações matemáticas e determinar suas velocidades, tá? Ou seja, ordem de reação vai ser um conceito, um parâmetro que nós vamos utilizar da matemática para poder entender como a reação ocorre em qualquer tempo e qualquer concentração. Molecularidade já está envolvendo a quantidade de moléculas que vão estar participando da reação, beleza? Então, vê que são conceitos totalmente distintos. Isso aqui é questãozinha que, às vezes, a galera bota para poder confundir aluno. Por quê? O pessoal pensa que ordem de reação tem a ver com a estequiometria, mas como nós vimos, não tem, tá? A única vez que você vai ter ordem igual à estequiometria vai ser quando você tem uma reação elemental, que não é todo o caso. Mas ordem de reação é a representação matemática da velocidade de uma reação, beleza? Então, ficamos por aqui. Por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, né? Vocês fiquem livres para poder colocar nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.